No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como baixar e instalar o aplicativo APCAP da Sorte no celular. Para isso a gente vai precisar seguir um passo a passo, eu vou estar te mostrando todo o processo que vocês precisam saber sobre esse aplicativo, todo o processo de instalação e também de configuração desse aplicativo no seu celular. Para isso pessoal a gente vai precisar seguir um passo a passo e a primeira coisa que você vai precisar fazer é acessar a loja de aplicativos no seu celular. Bom, se você estiver usando o Android você vai fazer o processo através da Play Store, se você estiver usando o iOS você vai fazer o processo através da Apple Store, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para instalar esse aplicativo no nosso celular é você vir no campo de busca e digitar pelo nome do aplicativo. Então você vai digitar aqui o APCAP da Sorte, digitou aqui dessa forma, ele já vai trazer para a gente aqui o aplicativo, então ele é esse appzinho aqui, tem uma avaliação de 4.6, tá? E aqui você também tem uma prévia de como é o aplicativo aí por dentro. Então se você observar, aqui você pode ver que o aplicativo ele é basicamente dessa forma aqui quando você acessar, você também pode obter cupons através desse aplicativo e aí você concorre também a vários prêmios e sorteios dentro do aplicativo da APCAP aqui de forma diária, de forma semanal e de forma mensal também, tá? Então são informações que o próprio aplicativo oferece para a gente, tá? Passando aqui mais para o lado, como vocês podem ver, vou dar um ok. Descendo aqui mais para baixo você tem algumas informações como tamanho, categoria e compatibilidade e a empresa também criadora do aplicativo, tá? Então aqui é um aplicativo que ocupa pouquíssimo espaço, para você instalar, clica na opção obter, ele já vai baixar o aplicativo aí no celular de vocês, tá? Bem de forma tranquila, é um download onde o aplicativo ocupa pouco espaço, então você vai conseguir instalar de forma tranquila, de forma segura através do seu celular. Basta você voltar na área de trabalho para você conseguir ter acesso ao aplicativo. Então se a gente voltar aqui, como vocês podem ver, o aplicativo ele já está aí na tela, tá? E ele mostra ali para a gente carregando. Bom pessoal, como vocês podem ver, o download do aplicativo foi concluído, tá? Então ele já baixou o aplicativo no nosso celular. O próximo passo agora que vocês vão precisar fazer é acessar o aplicativo. Como que você faz isso? Clica em cima do aplicativo, ele já vai carregar aí o aplicativo com algumas informações, ó. Então aqui ele já está solicitando acesso, você coloca aqui a opção permitir e ele vai fazer o processo de atualização, tá? Então pode ser que essa atualização demore alguns segundos aí para que ela conclua. E assim que concluir, você já vai conseguir ter acesso aí aos recursos que são disponibilizados. Bom, aqui você já consegue iniciar o seu cadastro. Então a primeira opção é para você fazer o cadastro. A segunda opção aqui, ó, já sou cadastrado, é para você realizar o login dentro do aplicativo, tá? Basicamente aqui você vai colocar o CPF e a sua senha e clicar em entrar. Se você não tiver uma conta, você também pode preencher aqui essas informações e criar a sua conta também através do aplicativo, beleza? Basicamente esse é o processo. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.